que venho a esta tribuna denunciar a farsa incutida na política de segurança pública que ainda vigora no nosso Estado e a cada dia alcançando mais visibilidade. Ontem, quando esteve aqui o secretário de Estado da Segurança Pública, doutor José Mariano Beltrame, imaginei que sua excelência faria uma autocrítica, reconheceria os erros, mas não. Mesmo diante do óbvio, do fracasso da política de segurança pública, o secretário procurou dar explicações defendendo o modelo. Não é possível, e qualquer cidadão em sã consciência vê que a intranquilidade e a insegurança pública estão presentes nos quatro quadrantes do nosso Estado, em algumas áreas, de forma muito mais assustadora. Temos visto situações inaceitáveis. Primeiro, constantemente, o fechamento do comércio, o fechamento de escolas, de hospitais, pessoas que não podem se dirigir ao trabalho, acontecendo tais fatos nas comunidades menos favorecidas, nas favelas. Há muito, digo aqui, que a política de segurança pública vem se baseando numa premissa falsa. O elemento propulsor da criminalidade é o crime organizado. Reduziram o crime organizado ao tráfico de entorpecentes e simplificaram nas favelas. A partir daí, na perspectiva militar, progressivamente, as investigações criminais a cargo da Polícia Civil foram sendo substituídas por operações policiais, sob o manto do cumprimento de mandados de prisão, nas comunidades faveladas. E o policiamento ostensivo normal, responsabilidade da Polícia Militar, também substituído por operações policiais, nas favelas. Na visão militar da eliminação do inimigo, a Polícia Militar do Rio e a Polícia Civil passaram a ser identificadas como a polícia que mais mata. Durante longo tempo, esconderam o fato de ser também a que mais morre. Durante muito tempo, proclamaram o sucesso nessa última quadra da vida do nosso Estado, com as chamadas unidades de polícia pacificadora, um rótulo mentiroso, porque de pacificadora não tem nada. Porque os policiais militares, vários que vieram até de outras áreas do Estado, municípios reclamando que perderam efetivo, vieram e permanecem trancados naquele quartel de lata. Trancados por quê? Porque as instituições policiais vão lá, fazem as operações policiais, deixando um rastro de sangue e depois permanecem lá para receber a reação da população aqueles policiais militares. Todas as UPPs praticamente perfuradas de bala. Mas e a morte dos policiais? Somente agora está se transformando num clamor. Porque a população começa a se dar conta de que se do lado do Estado há um número tão grande de mortes e de feridos, 60 mortos por ferimentos de arma de fogo, tem os mortos em serviço por acidentes automobilísticos, mas aproximadamente 260 baleados, alguns ficando paraplégicos, tetraplégicos, amputados, perdendo órgãos como pulmão. E aí? Vem aqui o secretário, aliás, que já foi enaltecido, era difícil o secretário José Mariano Beltrame comparecer a qualquer lugar e entrar num restaurante, sem que fosse aplaudido. E agora? Vive a indigência do fracasso e não assume o fracasso que se habituou a se apropriar do sucesso, transferindo o fracasso para os agentes responsáveis pela execução da política de segurança pública. E aí, senhor presidente, aqui alguns já se referiram nós temos CPIs funcionando. Mas é preciso dizer que essa política de segurança pública inviabilizou a investigação criminal e inviabilizou o policiamento ostensivo normal. As cabines estão todas fechadas, é difícil encontrar uma patrulhinha na rua, que a lógica é a seguinte, vocês vêm aqui com grandes efetivos, com armamento pesado, vocês vêm aqui e nos matam. Quando vocês estiverem sozinhos, isolados, vamos matar vocês. Se é a lógica da guerra, o inimigo quer matar o inimigo. Mas eu me recuso, senhor presidente, a falar nos policiais mortos, tratando como número. e é por esta razão, senhor presidente, que eu trouxe aqui a CPI dos policiais mortos. E eu vou ler ainda dentro do tempo que me resta e vou solicitar aqui a taquigrafia que transcreva os nomes para que o nome, o posto ou a graduação e a unidade, pelo menos, onde o policial serve. Primeiro de janeiro, soldado Bruno da Costa Gonçalves, lotado na UPP do Lins. Ainda primeiro de janeiro, lotado no 12º batalhão. Venho aqui o sargento Barcelos. Dia 2 de janeiro, lotado no 12º batalhão, sargento Vantuir. Ainda 2 de janeiro, unidade pacificadora do Lins, soldado Jefferson Carvalho. 3 de janeiro, lotado no 25º batalhão Cabo Frio, soldado Rodrigues. 4 de janeiro, dois PMs baleados, unidade pacificadora do alemão, soldados Anderson de Jesus Cabral e Júlio Walter Pacheco Medeiros Júnior. 5 de janeiro, unidade pacificadora do Prazeres, o cabo Anderson Galo de Sousa. 5 de janeiro, 12º batalhão de Niterói, sargento Dias. Unidade pacificadora da Vila Cruzeiro, 7 de janeiro, sargenta Daílson Anunciação. 9 de janeiro, lotado no grupamento tático motociclistas do batalhão de choque, soldado Ezequias Penido da Rocha. 10 de janeiro, 7º batalhão São Gonçalo, sargento Hugo Scarpa. 11 de janeiro, dois baleados, um da diretoria do pessoal, sargento Robson Soares Pereira e a soldado Marília Vieira. 11 de janeiro, Centro de Comunicações e Informática, Cabo Tiago Custódio. 13 de janeiro, lotado na UPP do Jacarezinho, soldado André Luiz de Carvalho. 14 de janeiro, 15º Batalhão de Caxias, Tenente Queiroz. 14 de janeiro, 32º Batalhão, sargento Marcos Vinícius. 14 de janeiro, Unidade de Polícia Pacificadora da Vila Cruzeiro, soldado Felipe Sousa Rocha. 14 de janeiro, UPP do Lins, soldado Pedro Augusto Martins. 20 de janeiro, UPP da Cidade de Deus, soldado Wagner Calheiros. 22 de janeiro, 20º Batalhão de Mesquita, sargento Leandro Bonfim Pedro. 23 de janeiro, 20º Batalhão, sargento Rubenil, Jocas Dantas. 27 de janeiro, 32º Batalhão em Macaé, Cabo dos Santos. 28 de janeiro, 15º Batalhão de Gaxias, Cabo Dauriol. 28 de janeiro, Policlínica de Cascadura, sargento Paulino da Silva. 28 de janeiro, 41º Batalhão Irajá, Cabo Michel Lopes Cardoso. Eu vou, senhor presidente, pedir a taquigrafia que transcreva os demais nomes, com essa síntese, só nome e a unidade em que serve, para dizer, são muitas famílias de policiais militares, policiais civis, enlutadas. Mas sabemos também, senhor presidente, que especialmente nas comunidades menos favorecidas, nas favelas, o luto também tem estado presente. São famílias inteiras, de ambos os chamados lados. Quem estabeleceu esses lados? Quem estabeleceu foi o governo, através de sua política de segurança pública, que não trata do controle da criminalidade, trata da eliminação do suposto inimigo. Nós não queremos mais, senhor presidente, famílias enlutadas. Não queremos ver policiais militares sendo enterrados com honras militares. Mas não queremos ver também mães e pais, mães e pais, daqueles que são, que ocupam os lugares menos favorecidos às favelas, excluídos, criminalizados e eliminados. Não queremos ver a continuidade dessa guerra. E para que não haja a continuidade dessa guerra, é preciso que haja uma mudança mais completa nessa política de emprego das instituições ligadas à segurança pública. É preciso compreender que o respeito à vida, que a vida é um bem maior e essa política de segurança pública não respeita a vida. E é por isso que estamos vendo, vivendo esta situação hoje, uma situação de luto, de lamento e de fracasso da política de segurança pública. O secretário de Estado da Segurança Pública, doutor José Mariano Beltrame, precisa saber que o tempo dele acabou. Ele perdeu a possibilidade de estar à frente da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Ele hoje representa o grande fracasso, a mentira continuada, que agora já está devidamente esclarecida. Não podemos continuar suportando por mais tempo a dor presente em tantas famílias. precisamos denunciar e exigir do governo uma mudança a mais urgente nessa política de segurança pública que respeite a vida, que respeite as pessoas, que respeite os profissionais da segurança pública, aqueles que estão cumprindo ordens e perdendo a vida. Muito obrigado. Obrigado.